Não temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinha Você vai ter que sentar É amizade colorida ou amizade branca Não importa a intimidade, eu vou tacar nessa piranha Não importa a intimidade, eu vou tacar nessa piranha É pra ir no Uber, vem aqui pra casa Pra beber seguila, ficar uma tatuada Quando tiver no brilho é vapor, vapor, nada, nada Quando tiver no brilho é vapor, vapor, nada, nada Se algo acontecer, é culpa da cachaça Se algo acontecer, é culpa da cachaça Não temos escolha, não adianta pensar Já estamos pelados, não trouxe camisinha Você vai ter que sentar É amizade colorida ou amizade preta e branca Não importa a intimidade, eu vou tacar nessa piranha Não importa a intimidade, eu vou tacar nessa piranha É pra ir no Uber, vem aqui pra casa Pra beber seguila, ficar uma tatuada Quando tiver no brilho é vapor, vapor, nada, nada Quando tiver no brilho é vapor, vapor, nada, nada Se algo acontecer, é culpa da cachaça Se algo acontecer, é culpa da cachaça